Vera, tenho vários assuntos ainda para falar, mas tem um de destaque para a saúde nacional em caso de, em tempo de quase epidemia de sarampo, a doença avançando em São Paulo e em outros estados do Brasil. A Comissão de Seguridade Social e Família, no grupo, vai discutir, tem uma reunião técnica sobre o calendário nacional de imunização e cobertura vacinal no país. Deputado Pedro Oshfalen, do PP do Rio Grande do Sul, vai conversar com a gente sobre isso agora. Deputado, muito importante discutir esse assunto nesse momento, né? Bom dia. Muito bom dia. Não só o calendário, mas também o porquê que nós estamos no Brasil, num sistema exemplar mundialmente, o PNI, o Plano Nacional de Imunização, não alcançando os resultados necessários para que o Brasil supere doenças preveníveis, entre elas o sarampo. Hoje o Brasil perdeu a condição de país livre do sarampo por falta de imunização, tendo à disposição um programa nacional de imunizações exemplar no mundo inteiro. Então, esse grupo de trabalho visa trazer autoridades de conhecimento sobre o tema, o Ministério da Saúde, em parceria com o ministro Mandenta, que faz um excelente trabalho, mas também trazendo aqui todos aqueles entes envolvidos para que se façam mais ações e as pessoas não deixem de se vacinar. Por isso, convidamos todas as assembleias legislativas, através da ONAL, a Confederação Nacional dos Municípios, Conasco, Conasens, bem como as câmaras de vereadores, não vereadores de vereadores do Brasil, para que se façam legislações federais, estaduais e locais que facilitem o acesso e façam com que haja, por parte dos pais, principalmente aquela procura pela vacinação. Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, que é meu estado, onde mais morrem pessoas por gripe A, as pessoas vão vacinar quando morre alguém. Então, é um absurdo nós termos no Brasil índices não satisfatórios em doenças preveníveis. Deputado, essa campanha anti-vacinação que tem crescido no mundo e no Brasil é um obstáculo? É um obstáculo, sim. Na Europa, principalmente, existem grupos totalmente contrários à vacina. Tem uma filha que mora na Itália e lá só faz se pedir. Isso é um problema. E nós, num país tropical, num país de dimensões continentais, temos patologias que estão avançando. Nós temos, inclusive, a possibilidade de erradicar patologias, por exemplo, com a vacinação do HPV. Esse erradica o câncer de colideutro, que é o câncer que mais mata a mulher no Brasil. Deputado, essa audiência pública vai estar lá no E-Democracia. Quem quiser mandar perguntas, sugestão, está lá em edemocracia.câmara.leg.br. Em audiências previstas, vai ser lida, encaminhada para os participantes da audiência pública. A finalidade é fazer com que haja uma total transparência do que está acontecendo, quais as necessidades que o ministro tem para poder implementar o autoconhecimento que tem a respeito do tema. Estará aqui presente o governo federal e vamos fazer não só um diagnóstico, mas aí propor algumas ações a nível de Brasil. Então, vamos lá.